Oi, tudo bom aí? Tudo bom aqui? Bom, gente, hoje é dia 20 de dezembro e o Henrique vai nascer hoje! Nossa! Ontem eu fui no médico e tal, tá tudo bem com a gente, mas... Sei lá, meu coração falou que era pra marcar a cesárea hoje. Não aguento mais esperar, sabe? Tô com 38 semanas e 5 dias, então eu marquei. Agora são 6h18 da manhã e eu vou internar meio-dia. E por, sei lá, não sei se é coincidência ou se é... Não sei. Mas o dia que eu descobri a gravidez, que eu gravei pra vocês o vídeo, era 20 de abril. E hoje é 20 de dezembro. Então, vai ficar uma data legal aí. Eu não consegui dormir à noite, sabe? Assim, muito bem. Só tirei os cochilos. Mas... Não tem como, sabe? Eu não aguento mais esperar. Não aguento, não aguento. Quero muito ver ele. Quero muito logo que aconteça tudo. Então, eu vou gravando pra vocês, mais ou menos aí. Como vai ser a minha manhã. E o que eu puder gravar lá na maternidade, eu vejo o que eu vou conseguindo fazer. Ai, ai, olha a minha cara. É real. Total real. Acabei de acordar. Mas tô muito feliz. Muito, 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 muito feliz. Não tem nem como explicar. Não tô nem com fome, mas eu vou comer. Eu também, né? Então eu faço mal. Lida. Qual a sua expectativa? Ah, tô nem com fome. Ele tava trabalhando. Chegou agora de manhã. Ficou sabendo agora, né, amor? Tração a mil, fome e zéria. Ai, ai, ai. A gente vai tomar... Quer dizer, eu vou tomar café e minha mãe, né? Amor, não vai tomar, não. Você vai tomar, amor, café? Vai tentar. Vai tentar. Eu passei mal hoje, acredita? É, eu vomitei. Acho que sabe que é ansiedade reprimida. Porque eu tava ansiosa pra contar pro amor, né? Que ele não sabia, que ele tava trabalhando à noite. Daí ele chegou. Daí eu contei. Depois que eu contei, acho que tava ansiosa. E ele ficou sabendo agora cedo. Ai, agora eu vou tomar café. Agora é sete e dezoito. Daí depois eu não posso comer mais nada. Mas eu... Tipo assim, eu não tô ansiosa muito, não. Tô um pouco, só. Tá. Vou comer pãozinho com leitinho. Não tô com vontade de comer nada, assim. Oi! Voltei! Vocês acreditam? Agora são nove e cinquenta e dois. E eu dormi. Dormi. Daquela hora que eu tomei café era. Aquela hora lá que eu falei. Aí a gente deitou. Porque como o marido trabalhou à noite, ele tava cansado. Trabalhou a noite toda. E eu também não dormi a noite toda, ansiosa pra ele chegar, pra eu contar pra ele. Então a gente... Eu dormi até nove e meia. Aí eu tomei um banho. E agora eu vou me maquiar. Passar um rímel, um batomzinho. E ver, revisar as malas, se tá tudo certo. E é isso, eu não fiz nada. E deu dor de barriga em mim. Tipo, deu dor de barriga e eu vomitei aquela hora, né? Então, tipo assim, eu fico ansiosa... Eu não tô ansiosa, mas... Assim... Os meus nervos não estão, mas eu acho que eu fico sem saber, sabe? Sei lá, explicar. Então agora eu vou arrumar essa carinha de bolacha. E... Daqui a pouco a gente vai pra maternidade. Então, um tempinho... Parece que meio dublado. Depois eu vou filmar o tempo pra gente ver como é que tá. E eu tô com essa roupa, leg, preta. E essa blusinha branca, camisa branca aqui. Ela é super linda, eu acho. E... Tamarizando a barriga. Olha, gente, que barriga enorme. Esse barrigão aqui. 38 semanas e 5 dias. Então é isso. Vou me arrumar, porque senão... Daqui a pouco tá a hora de eu ir. Eu ainda tô aqui enrolada. Eu tô de brinco e tudo mais. Depois lá eu vou tirar, tá, gente? Só pra deixar levar na minha bolsinha. Tá. Partiu. Ainda tá cedo. Mas a gente vai levar o Vitor lá na minha tia. Pra ele não ficar sozinho. Pra ele brincar com o primo dele. Com o nosso primo. E... Tá um sol da bexiga hoje. E... Tá calor gostoso. E... Tô indo. Tchau. Agora... Eu vou voltar só com o meu bacuri. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal